Bom dia pessoal, beleza? Só um alerta aí pessoal, para quem passa aqui na rodovia MG202, viu? Observa o lado de cá e você vai observar o lado de cá. Ó, do meu lado direito, onde é que essa água está aí? Do lado direito a profundidade não tem água. Então, tudo indica que a água está em porção mais do lado de cá. Vamos lá perto para nós ver então, para ver se realmente está correndo risco, nossa BR. Pessoal, se vocês bem observar, a água aqui do Corvo Riachim, está tabelando a margem do leito aí, ó. Ela tinha que estar nessa posição aqui, onde a minha mão está seguindo aí junto com o telefone, está vendo? Lá naquela posição lá, onde está aquela árvore lá, ó. A água tinha que estar lá, ou menos, passando menos. Tudo está indicando que ela está aí, como se fosse feitio de barreiramento, como se fosse uma barragem. E isso não é bom, né? Para essa rodovia. Vou mostrar o seu porquê. Olha para você ver o peso de água. Olha para você ver o peso de água. Assim, assim que a prefeitura aqui de Irucuia, ainda vem fazendo alguns trabalhos, né? Ir para a DR aí, não sei se recebe por isso. Mas eu acho que deve ser gratuitamente, porque eu acredito que prefeito nenhum quer ver sua cidade ficar sem trânsito. Aí, ó. Tudo está indicando que as bocas de lobo estão entupidas. Está entupidas, está esbarrancando tudo. Tem pessoas morando bem nas margens, pertinho. Está vendo? Agora vamos para o outro lado, galera, para nós analisar a situação. Olha para você ver o risco que esse caminhão está passando aí, ó. Aí, ó. Passou a antena, afastou um pouquinho, está vendo? O outro já passa em seguida. Vocês vão ver agora o que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que cuidado quando vocês forem passar por aqui. E desde a dia você já manda esse vídeo aí para os caminhoneiros, as pessoas que têm carro. O risco que ele está correndo. Você pode ver que ele passou aqui, ó. O motor que passou aqui, está todo mundo afastando. Porque está todo mundo enxergando já o desastre aqui, já. Está vendo? Olha o que está acontecendo aqui na nossa rodovia MG202. MG202, viu? Se a DR, olha aí, ó. Se a DR não tomar providência logo, logo. Está vendo? Olha as cartelas que estão abrindo aí, ó. Se a DR não tomar providência logo, logo. Isso aqui tudo vai esbarrancar, galera. Infelizmente, a verdade é essa aí, viu? Vamos lá para frente só um pouquinho, galera. Eu vou nem pisar aqui para não cair aí. Dando seguimento aí, ó. Aqui na frente. O pessoal já veio arrumando aqui um pouco. Fez então as emendas aí. Você pode ver que esse asfalto aqui é bem mais novo do que essa tirinha aqui. Onde escorriu um pouco de água. E a gente dá para ver visivelmente, visivelmente, as manilhas. Está ali, ó. Está ali exposta aí. Manilha que saiu aqui da onde realmente ficava. E dá para observar também que você não vê a água do outro lado passando aí. A não ser se estiver passando de baixo por insultação. A manilha, no caso, seria aqui. E a situação é assim que você está vendo. Esse rejeição aqui, pessoal, não é para prefeito, não. De nossa cidade, não. Não é prefeito da cidade de suas, não. Isso aqui é para o governo de Minas Gerais tomar providência. Ó, uma lagoa do lado de lá, uma barra virou barragem. Deve ter tampado as bancas do globo todinha. E se vai encher. E se vai explodir isso que tudinho para trás. Aí, nem eu, nem vocês, vai poder passar aqui mais, a não ser de barco. Então, sei lá, como é que vai ser. Está vendo a situação? Isso aqui é um tratamento que eles fizeram aqui, mas já está desbarrancando. Está vendo? Tem que é feio mesmo. Ó, a DR tem que tomar providência. Eu vou tomar manilha lá. Está vendo? É isso que eu quero dizer. Eu não estou questionando o prefeito. Não estou questionando ninguém. Estou questionando. É um serviço que a DR pode vir o mais rápido possível. para dar uma recalciada aí, para ajudar, ajudar a evitar um prejuízo, evitar um acidente. Aqui parece que tem mesmo um sinal também, que quebrou tudo também aí, com coisas que tem manilha aqui, mas não tem. Eu já passei de barco aqui e não tem manilha. Aqui está estourando tudo mesmo. Está vendo? Tem uma cisterna ali embaixo ali, ó. Porque é doido. Pegar uma água filtrada dessa lagoa parada aqui, ó. Onde a risca de ter jogado até alguma coisa aí. Pessoal, é isso que eu quero dizer, pessoal. A DR tem que tomar providência. Isso aqui está uma coisa crítica mesmo na nossa cidade, viu? Apesar que os prefeitos, não só o atual, como os outros, tudo já tentou arrumar essa situação aqui, mas a situação aqui só vem piorando. Olha, está visível agora, está visível em olho nu, que isso aqui vai estourar. Ó, está enchendo. Está enchendo. Se você olhar o nível, pegando o nível daqui mais ou menos, para o telefone aqui, se você olhar do lado de lá, essa água lá, ela passava reto. Ela tinha que estar escoando para o lado de lá, galera. Porque esse peso de água aqui vai fazer isso aqui esbarrancar. Isso aí eu te dou certeza como 2 mais 2 é 4. Olha lá. Olha o perigo que a gente está passando. A gente vai estourar aí, ó. Já era, ó. O maior perigo que está passando aí. O pessoal transitando aqui nesse momento aqui. Mas parece que o ser humano tem um ser sentido que avisa ele. Você pode ver que o pessoal, ele afasta um pouquinho. Ele parece que já está vendo. Olha lá. Outro caminhão vindo lá, ó. Imagina. Deus o livra. Acontece. Ou acontece. Um ônibus cheio de ser humano, de crianças, pessoas inocentes. Cai aí esse barranco aí. Imagina só. Olha, você pode observar que vai afastando. Está vendo, ó. Vamos passar lá no canto, ó. De longe, já vê o buraco lá, ó. Não tem como, né. Isso aí só para ficar registrado mesmo. E essa posição aqui, nós estamos longe do perímetro urbano aqui de Urucuí, Minas Gerais. 100 metros. Onde é uma travessia dessa grande barragem aqui do Riachim. Virou barragem agora. Olha que os lobos aqui tampou tudo. Ela está imundando tudo de água lá. Está vendo? E poderia estar escorrendo aqui. Você pode ver que lá está imporçando muito a água. Você vai olhar aqui pelo nível aqui. Lá tem água demais, né? E está infiltrando por baixo, viu? Olha lá. Agora deu para ver. Porque as bocas de lobo é ali para trás, ó. É nem que é sentido ali. Você pode observar que está infiltrando por baixo. Então, o risco ainda permanece maior ainda. Então, isso aí. As autoridades. Não só o nosso prefeito aqui de Urucuí. Interver também. Ligar lá o pessoal lá do IDR. Eles vim dar uma ajudada nisso aqui. Conserta isso aqui. Ou corta esse asfalto no meio. Fazer uns bocões de lobo. Essa água não passar. Que isso que eu achava que desde o começo que ela deveria ser uma ponte. Mas fez desse jeito que vem corrigir. Beleza? Tamo junto. O recado dado. Viu? Sem mistério. Aqui não tem mistério, não. A prefeitura antiga fez ali, pessoal. Já fez as coisas ali para ajudar. Está vendo? Isso já ajudou bastante. Uma coisa que a DR tinha que ter feito. Mas a prefeitura fez para ver se as estradas aqui seguram um pouco de mais tempo. Como lá diz o povo. Acredito eu que seja, para dar tempo desse chegar, para vir consertar de fato. Fazer um serviço digno de garantia para essa linda rodovia nossa. Ela não se acaba. Porque a outra iniciou e uma já acabou. Então, isso é uma coisa que a gente pediu aí para as autoridades, nosso governo Zema, para mandar esse pessoal dele aqui dar uma observada aí, ver esse vídeo aí, ver a situação. Ver o emporçamento de água que não pode. Está estambalizando aí, ó. Falo então. Ô meu Zema. Aí, ó. Vê aí. Nós votamos no C, parceiro. Agora, na certa, já autorizou fazer a MG 402 para nós aqui. Ponte sobre o São Francisco. Esse corrigimentozinho aqui, que meu amigo vai fazer aí para nós aqui, vai ser uma coisa de menos. Beleza? Falou então. Um abraço. Tchau. Fica no canal. Quem gostou aí, ó. Deixa o seu like nervoso. Pede aí a todos. Compartilhe. Que isso é causa de prevenção de saúde, prevenção de acidente. Eu não desejo isso para ninguém. Por isso que eu estou aqui, fazendo essa filmagem, dando esse alerta para a galera aí. Beleza? Então, tchau. 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 Tchau.